E já começaram a ser retirados de sete supermercados de Arassatuba os molhos de soja que eram produzidos em uma fábrica clandestina da cidade. O barracão em que os produtos estavam armazenados foi descoberto por uma equipe do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. O local só foi descoberto depois de denúncia anônima. O barracão foi encontrado em péssimas condições estruturais e os molhos de soja estavam armazenados, segundo a Vigilância Sanitária, sem o mínimo de higiene. Até dentro de uma caixa d'água foi encontrado o produto. Os donos do imóvel alegaram que não faziam a produção no local e sim o usavam como depósito. Mas a polícia não acredita nessa hipótese, já que encontrou a matéria-prima para a fabricação dos molhos. Além disso, frascos vazios também foram encontrados no local. Os donos foram presos e vão responder por crime contra as relações de consumo. O barracão foi interditado pela Vigilância, que também irá aplicar uma multa. A nossa produção conversou com um dos donos do imóvel e ele disse que o barracão não funcionava como fábrica, e sim depósito e que a situação estrutural encontrada pelos policiais estava daquele jeito por conta que o local iria ser demolido nos próximos dias para a construção de um novo prédio onde funcionaria a fábrica.